Olá, é muito comum a ideia de que no Brasil o feminismo das primeiras décadas do século XX se resume ao movimento construído quase que exclusivamente por mulheres brancas das camadas negras. O livro Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, 1917 a 1937, escrito por Glaucia Fracaro, interroga esse pressuposto. Publicado em 2018, o livro é resultado de sua tese de doutorado, vencedora do prêmio Mundo do Trabalho e Perspectiva Multidisciplinar, concedido pela Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Nele, a historiadora nos ajuda a pensar o feminismo em sua multiplicidade. Segundo ela, o movimento feminista é um campo político permeado por disputas. Portanto, a delimitação do termo não se restringe às teorias sociológicas ou filosóficas. Isso significa dizer que o conceito pode ser definido a partir dos embates travados diretamente pelas mulheres em diferentes contextos históricos, inclusive em organizações que contam com a presença de homens, como partidas e sindicatos, ou em movimentos que reivindicam outras bandeiras de luta e sonhos de liberdade. Glácia Fracaro nos apresenta uma história sobre os direitos das mulheres por meio da composição das leis trabalhistas entre 1917 e 1937. Atenta às particularidades que envolviam a regulamentação do trabalho das mulheres, a historiadora destaca que a sexualidade, a maternidade e sua força de trabalho configuram relações de controle ou dominação distintas. Aspectos que exigem um olhar específico, o que não significa, entretanto, restringir o tema ao feminino. O que o livro nos oferece são novas perspectivas sobre a história dos direitos e justiças sociais no Brasil e suas conexões transnacionais. A historiadora analisa como as mulheres operárias se organizaram nas fileiras das fábricas durante o crescimento industrial na cidade de São Paulo. O ponto de partida são as greves de 1917 e o de chegada é a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei da deputada Berta Lutz, que criava o Departamento Nacional da Mulher, que nem chegou a ser consolidado devido à ditadura do Estado Novo. Balizada por esses marcos, mas não restrita a eles, Fracaro aborda a participação feminina na organização social e nos sindicatos pela perspectiva da agenda da igualdade e das condições de trabalho. Mas ela não se concentra exclusivamente nos sindicatos. O livro apresenta formas diversas de pressão por direitos. no parlamento, nos partidos, nas fábricas e no debate com outros grupos feministas, com destaque para a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Fundada em 1922, a federação foi dirigida a maior parte do tempo por Berta Lutz. Por muito tempo, essa federação foi descrita e analisada como única organização feminista importante da primeira metade do século XX. O livro de Fracaro põe em xeque essa assertiva. Enfim, é leitura obrigatória para quem deseja conhecer a construção dos direitos das mulheres por meio das leis trabalhistas, da participação das mulheres no mercado de trabalho e nos sindicatos. PAO TORONSO EINTENDS